O que é o seu? O que é o seu? Está bem mais rico do que estou Mas o que eu sei que você não sabe E antes do seu poder Eu vou mostrar como é o que é o meu? O que é o seu? O que é o seu? Eu não estou falando Não estou falando Mas não estou falando Mas eu não vou dizer Música Não estou falando Eu vou falar que a minha boca Eu vou falar que você é que eu sei Tchau, tchau. 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 É muito importante... Mas eu também tenho um homem que trabalha com o mundo. Mas a gente tem que trabalhar com o mundo, a gente tem que trabalhar com o mundo. E eu quero que eu realmente... quero que eu participei aqui, mas... Então, agora... essa história de crianças que se tiveram. Não, não, não tenho nada. E então, porque eu não tenho nada... Não tenho nada. Não, não tenho nada... Então é um lado que eu acho. Eu vou estar muito com você, então, para a gente mais que escutou. Para que não tenha 것은 muito melhor. Para que não tenha nome. Eu a agradeço, porque eu acho que com você melhorar. Eu sou jovem de amor você poderá-lo Eu quero agradecer. Eu quero agradecer a falar com você. Vamos! Eu quero agradecer. Eu gostaria de agradecer. Obrigado.